A Beleza Negra Toda a beleza é negra Como a flor da nobreza do Ilê Toda a riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Toda a riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Porque eu sou negão Minha luz não apaga não 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 Eu sou mensageiro Da revolta dos malês E da revolta dos buzos Que foi comandada por João de Deus Eu sou Antônio Conselheiro Que por canudos lutou e morreu Sou um capoeira Na luta, nas malcas, na busca Da libertação E que segue a rota dos tambores De São Luís no Maranhão Eu sou a beleza negra Eu sou a beleza negra Eu sou a beleza negra Toda beleza é negra Como a flor da nobreza do Ilê Toda a riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Toda a riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Porque eu sou negão Minha luz não apaga não 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 Eu sou mensageiro Da revolta dos malês E da revolta dos buzos Que foi comandada por João de Deus Eu sou Antônio Conselheiro Que por canudos lutou e morreu Sou um cavoeira que luta Nas maltas na busca da libertação E que rege a rota dos tambores De São Luís no Maranhão Eu sou Eu sou A beleza negra 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 Eu sou a dança que expressa a verdade Só pra ser beleza negra No jogo da capoeira Sou beleza negra Sou a dança que expressa a verdade Só pra ser beleza negra No jogo da capoeira Sou beleza negra Eu sou A beleza negra Eu sou A beleza negra Diga aí Eu sou A beleza negra Eu sou A beleza negra Beleza negra Eu sou Doa nobreza Negra Eu sou A beleza 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 negra A beleza negra Eu sou A beleza negra Eu sou